Oi, bovinhinho. Adotei mais um gato pra quê? Pra ser ignorada por mais um gato. Oi, todo mundo! Vídeo de hoje é comprinhas pra casa. Acho que é a primeira vez que eu faço aqui pro canal. É, produção. Ai, o gato se jogou. Aquele pingo. Tinha uma cadeira. Tu podia pular na cadeira e dar cadeira pro chão. Mas não, kamikaze? Bluf! Acho eu que nunca tinha feito vídeo de comprinhas pra casa aqui pro canal. Na verdade, eu não sei, gente. Não sei mesmo. Produção, põe aí se eu já fiz. Põe. Tá. Mas assim, a gente já tá um ano e pouco morando aqui na casinha. As nossas compras eram, tipo, sofá, geladeira, nananã. Então, ainda não tinham sido coisinhas legais, sabe, miúdas. Porque eu deixei toda essa parte, tipo, legal pra depois que a gente tivesse os móveis. Porque não... Querendo ou não, não é prioridade, sabe? Então, primeiro, gastamos com o que era prioridade, que era ter os móveis. E agora, eu posso me focar mais na parte de decoração e coisas legais. Então, vamos lá. Eu foquei bastante em coisas de cozinha. Uma coisa que eu queria muito era ter um jogo de pratos e um jogo de talheres bonito. Porque a gente tinha, assim, dois pratos brancos, quatro pratos Duralex, daqueles bem de vó. E a gente tinha um jogo de pratos pretos bem bonito, que a gente ganhou da minha mãe. Mas, sabe, a gente não conseguia fazer uma composição legal. Esse era o meu principal objetivo. Comprar um aparelho de jantar, como se fala. Que fosse bem a nossa cara, que fosse legal. E eu vou tirar esse caco aqui que tá aparecendo. Depois eu falo dele. E aí, a gente fez umas compras no site da Angelone. Eu vou falar sites e vou falar preços, tá? Acho que é bem interessante pra vocês... Terem noção, né? Se prepararem. Enfim. O que eu comprei lá no site da Angelone? O primeiro de tudo... Nossa, tô fazendo barulho, né? Foi um jogo de pratos. Ó, esse jogo aqui. Ele veio um prato fundo, que a gente amou. Gente, eu amo prato fundo. Por quê? Porque cabe mais comida. Não é só sopa que rola aqui. É qualquer coisa. A gente só terra o prato fundo, que é bem fundo. E é massa. Eu achei esse jogo de pratos muito acessível. E até então, eu tô curtindo. Curtia, assim, a qualidade. Claro, chegou há poucos dias pra gente. Tem uma semaninha, eu acho. Mas não nos decepcionou. Eu acho, porque eu acabei de fuçar aqui no negócio. Ah, não. Era só uma sujeirinha. Ó, vamos lá. Tá, veio o prato fundo. A gente escolheu esse preto fosco, porque supera a nossa cara. Mas lá também tem desse mesmo conjunto, num tom meio nude e num tom meio rosa. Sabe? Um rosa meio milênio. Que é legal também. O pratinho pequeno, raso. E um prato raso grande. Gente, é muito, muito, muito bonito. E vamos aos valores. O aparelho de jantar de 18 peças, tá? São 18 ao total. Custou 150 reais. 149,90. Achei ótimo. 18, gente. Tipo, é... É bastante coisa. Então dá pra compor uma mesa pra 6 pessoas. Tudo aqui a gente meio que pensa, assim, 6. É um número bom. A gente tem 6 lugares na mesa. É um bom número. Dá pra receber a família toda. Mais ou menos. Bom, se juntar a família toda, toda, não dá. Mas a família nuclear rola. Segunda coisa que eu peguei no site da Angelone. Ai, meu. Eu amei isso daqui. Gente, sério. Olha isso. É tipo pra pegar salada ou massa, sabe? E é lindo. É dourado. Tinha outras cores também. Amei. Essa duplinha aqui custou 89,90. Eu acho. Sim. Aqui tá escrito como conjunto de utensílios para salada. E falando em salada, também comprei uma saladeira. Bem linda, bem linda. Ó. Ela é tipo de madeira. Aqui ela é revestida, não sei, de um plástico. Enfim, não fica o alimento em contato diretamente com a madeira. Lindo. O preço foi... R$64,90. Mas assim, na boa. Já viu até o estrogonofe. Agora uma salada não passou nem perto disso daqui. Já ia me esquecendo. Também de louça, a gente escolheu um conjuntinho de cumbucas. Sim. Cumbuca. Pô, não tem por que chamar de bowl. A gente mora no Brasil e tem esse nome lindo. Cumbuca. Quem não ama comer numa cumbuca? E a gente deveras gosta de cumbucas nesta casa. Então a gente escolheu um que... Porra, eles colaram a etiqueta dos dois lados. É real isso. Tem como tirar isso daqui? Ou a gente vai ter que viver o resto da vida com essas etiquetas? É aquela etiqueta que sai e fica cola. Ah, amor, tô pegando aqui um jeitinho. Tá saindo. Enfim... Custamos muito de cumbucas. E aí a gente escolheu uma lá que a gente tinha gostado. Que, na minha cabeça, tinha sido na cor preta. Eu não sei se, na verdade, eles consideram isso a cor preta. Mas é um cinza chumbo até um pouco azulado. Não quis trocar porque achei que ficou na mesma paleta de cores, tá? Tipo, preto, cinza. Beleza. E aí ficou legal. Deu uma contrastadzinha. Eu não sei nem se foi, tipo, eu gostei ou eu tive preguiça de trocar. Pode ser também. Mas enfim, é de porcelana. Bem bacana. E a gente pagou R$14,90 em cada. E a gente escolheu... Escolheu não. Pediu seis. Porque, né? Pra seis pessoas, tudo meio pensado. Nossa, eu tô morrendo de fome. Tem alguma coisa que eu possa comer? Já sei. Esse daqui eu comprei pro trabalho, mas eu vou abrir aqui. Ah, gente, fome é assim. Na hora que a fome bate... Ah, amor, isso podia ser um publi desse snack, né? Tipo, olha. Que espontâneo. Me deu fome no meio de um vídeo. Hum, uma delícia. Esses biscoitos da Mãe Terra. Hum, comidinhas da Terra pra você. Por último, no site da Angelone, eu escolhi isso daqui que eu assim... Eu achei uma preciosidade. Você não achou uma preciosidade, amor? Nossa, eu achei uma preciosidade. Sabe por que nem foi tão caro? Você tá surpresa? Sim, eu paguei, mas agora revendo estou surpresa. Porque, ó, é isso daqui. Enfim, isso daqui é uma molheira ou uma petisqueira. Cara, eu não sei. Eu não sei o nome dessas coisas pra casa. Mas, ó, é uma tabuinha massa de madeira. Que vem três potinhos de mármore. Gente, é mármore real. Isso daqui é pesado. E custou R$69,90. Pô, pra um negócio que é de mármore... Certo que em qualquer loja de decoração hypada, isso daqui ia custar, tipo, R$160. No mínimo. Eu aposto com vocês. E aí, a gente já estreou com uma jantinha aqui em casa. A gente colocou molhinhos aqui. Eu curti bastante. Eu só acho que ele podia ser mais fundo. Tipo, pro tamanho, a profundidade dele é metade. Não faz muito sentido. Mas é super bonito. Eu adorei. Achei, assim, uma peça mega delicada. Nossa, tornou com todo o resto, sabe? Ai, eu fico surpreso como a gente tem um bom gosto. Fico chocada. Para tudo que você tá fazendo agora. Dá um joinha nesse vídeo. Comenta aqui embaixo. Deixa eu pensar. O que vocês podem comentar aí embaixo? Ah, já sei o que tu pode comentar aí embaixo. Comenta. Quero logo o tour no AP. Bem oratório. Comentou? Beleza. Vai rolar esse tour. Calma aí, seu coração. Agora, pode seguir assistindo. Vamos para o próximo site. Comprei na Submarino o meu jogo de talheres. Eu queria muito talheres escuros. Tá super agora hypado, né? Eu tô vendo bastante no Instagram. Talheres dourados, cobres, pretos. E aí fui procurar, fui pesquisar sobre os tais talheres. Encontrei em vários locais. Mercado Livre tem, vários sites tem. Mas eu tava achando bem caro. E eles são bem caros, no geral. E assim, talher, resumindo, é uma coisa cara. Um faqueiro é caro. Gente, sério. Tudo na vida adulta é cara. Aquele momento que o vídeo vira um desabafo. Hoje eu fui no mercado, juro, eu comprei ração pro gato. Quatro requeijões. Requeijões. Uma manteiga e duas marmitinhas pra janta. Eu gastei 80 reais. Eu juro que quando eu vi o preço eu queria chorar. Mas é isso. Tá, voltando. E aí pesquisando, eu cheguei num que satisfez bastante as minhas expectativas. Se tratando de beleza, de preço. E o que eu considerava ser algo mais durável. Uma coisa que eu li muito sobre esses talheres coloridos é que eles descascam. Então eu tava bem apreensiva com isso. Em pagar um valor alto. E o talher vira descascar. Então eu pesquisei e cheguei nesses daqui. Pelo site da Submarino. Ó, ele vem esses quatro modelinhos. E o conjunto é de 16 peças. Quatro modelos ao total. A gente comprou dois pra dar oito conjuntinhos, né? Veio uma faca que não tem ponta. Uma colher grande, uma pequena. E um garfo. O cabo dele é bem fino. E ele não chega a ser preto, preto, preto. Ele é num tom chumbo. Porque ele não é pintado, tá? Ele não é um talher pintado. Ele é de... Ai, eu tinha pintado aqui. Deixa eu ver. Produzido em aço inoxidável. Que garante a durabilidade da peça. O faqueiro possui 16 peças que se adaptam aos demais acessórios utilizados à mesa. E formato confortável que encaixa perfeitamente as mãos. Proporcionando... Tá, isso não interessa. Aqui, tá. Ele é de aço inoxidável. E o acabamento dele é em peltre. A gente foi ver isso em um revestimento que usam normalmente em pratos e tal. E aí, entendemos que de fato ele não é uma coisa pintada. Então que não vai descascar e perder a cor. Isso foi o que nós entendemos. Por favor. Se estivermos errados, não nos conte aqui embaixo. Pra que a gente não se decepcione. E fique tristes. Porque pagamos ao total 700 reais. Em talheres. Então se eles forem vir a descascar, não nos conta. Deixa que essa decepção venha com o tempo. Conforme o descascamento dos talheres. Obrigada. Enfim, custava 350 a cada conjunto de 16 peças. Compramos dois conjuntos. Gastamos 700 reais mais 50 de frete. Ai, chegou toda uma coisinha aqui, amor. Eu senti um formigamento no braço, sabe? Acho que isso é indício de ataque cardíaco. Eu não sei. Estamos chegando ao final das compras. Agora pra última compra que foi na Tokstok. Nem tava nos meus planos. Tá. Olhar nada no site da Tokstok. Mas uma leitora muito querida, que é a Gabi Grassi. Ela me acompanha já há muitos anos. Viu que eu tava falando sobre a compra das louças e tal no stories. E aí me falou. Já é, a Tokstok tá com promoção. Vamos lá, né, véi? E aí eu comprei algumas coisas. Confesso que uma das coisas que eu mais queria não veio. E aí eles me ligaram falando que tava fora de estoque. Já reembolsaram. Mas vamos lá. Coisas assim... Super, tipo... Não muito necessário. Mas tudo bem. Comprei esse porquinho de cofrinho. A gente tava precisando de um cofrinho porque a gente junta moedas. Por enquanto não tem um propósito, né? A nossa juntação de moedas. Mas a gente foi juntando. A gente tava juntando dentro de um copo, tava uma coisa meio feia, meio indigente. Aí eu falei, ah, pô, um cofrinho massa pra essa casa a gente merece. Eu queria um de porquinho mesmo. E aí eu comprei esse daqui. O valor dele foi R$32,90. Outra coisa que eu comprei foi esse conjunto de talheres, de colheres de madeira. Esse daqui é de bambu. E o valor foi R$22,90. Eu achei bem barato. Mas eu vou ser sincera com vocês que eu comprei mais pensando em decoração. Porque sempre que eu via referências de cozinhas e tal que me agradava, tinha, tipo, esses talheres. Comprei mais com o intuito de decoração mesmo e achei o preço dele bem bom, né? Tipo, 22 pilas. Ok. Outra coça que comprei foi esse cacto. E quando o Gabriel viu, ele falou, ai, que bom, amor. Você tá comprando plantas que não vão morrer. E ele é aqueles porta-joias, sabe? Pra colocar o anel, enfim, pendurar as correntinhas. Mas achei simpático, achei que combinava com a vibe aqui do AP. Eu tinha deixado na mesinha do lado do sofá. Mas o Nicolau, novo morador aqui de casa, se enfiava atrás do quadro. Eu tava vendo a hora que aquilo ali ia dar caca. Esse cactuzinho custou R$32,90. Não foi muito barato, hein? Mas belê. E aí, por último... Não, não é por último, não. Ah. Eu calculei mal os tamanhos, confesso. Na verdade, eu calculei, eu tava ciente que não ia caber bem onde eu queria que coubesse. Mas eu pensei assim, cara, eu vou dar um jeito de colocar ele nesse lugar. Não rolou o jeito. Não sei ainda o que eu vou fazer. Mas isso vai entrar em algum lugar no escritório. Tadá! Gente, eu queria muito isso daqui. Vocês não estão entendendo. Porque, sim, eu queria visualizar o meu mês. as entregas de publicidades do mês. Colando post-its. Entendeu? Não sei. Eu queria muito isso. Ele é bem grande e eu vou dar um jeito de colocar. Não é, amor, que tu vai dar um jeito de colocar? Eu vou dar um jeito de colocar. Sim. Aí eu vou falar assim. Amor, você me ajuda a colocar? E é isso. Eu dou um jeito de colocar. Vou te dar uma indicação de cerveja. Ai, gente, foi muito engraçado. Vou abrir um parênteses neste vídeo. E estávamos em São Paulo. Eu, o menino Gabriel, Mac, a Carol já tinha ido embora, Dona Ju, Juliana Romano, e seu boy Junão. Gabriel e Junão se deram muito bem. Estavam lá trocando altas ideias. E aí o Gabriel estava super compenetrado em falar sobre cervejas com ele. Beleza. Ele falou, Mel, tu quer uma indicação de uma cerveja pra combinar com isso daí? Eu vou te dar uma indicação. Amor, passa uma indicação pra ele. E eu fiquei assim, tipo, o assunto ainda era entre vocês. Beleza, foi engraçado. Por último, mas não menos importante, eu comprei o espelho que eu queria pra pôr na entrada de casa. Na verdade, no corredorzinho da entrada, onde tem os calçados, eu queria pôr um espelhinho. E ao lado, um suporte pra pendurar bolsas e tal. O suporte ainda não foi providenciado, mas o espelho já temos. Ai, eu queria muito. Ele é lindo. Vocês estão ligados nesses espelhos redondos, que vem, tipo, um cinto, assim, na volta, e ele prende na parede, aquele cinto? É tipo isso, mas é uma corrente. Não vou virar. Ai, meio estranho. Mostrar espelho é uma coisa bizarra, né? Mas olha que legal. Ele vai ficar assim, ó. Na parede. Vai ter aqui um negocito que o menino Gabriel vai botar, e ele vai ficar pendurado. Ai, eu amei o meu espelho. Era bem o que eu queria. Na verdade, eu tinha... Eu queria o de cinto, mas aí, quando eu vi o de corrente, achei mais legal. Ele tava 219, achei o preço bom, porque é bem caro, no geral, esse espelho. Normal é, tipo, 300 e pouco. O grande é 600, quase 700 reais, uma fortuna. E aí, tava na promo esses espelhos, e aí eu achei que valeu super a pena. Já era o que eu queria comprar, já tava na minha lista. Tipo, o cacto foi super fú. Foi, tipo, ai, que decoraçãozinha legal. Mas o espelho tava na lista de coisas que a gente queria ir pra ver. Então, foi bem bacana. Espero que vocês tenham gostado deste primeiro vídeo de comprinhas pro apartamento. Eu nem sei se foi, de fato, o primeiro. Mas que eu me lembre, é. Então, é o que tá valendo pra mim. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta, avalia, se inscreve. Fala aqui embaixo se vocês querem mais vídeos de comprinhas de casa. Agora tá chegando bem a parte de decoração. Então, a gente já tem todos os nossos móveis. Enfim. Fora a TV que a gente quer trocar, que é uma coisa cara. O resto é só decoração mesmo. Então, me contem se vocês querem que eu mostre, que eu faça vídeo. Que eu fale os locais que eu comprei, os preços. Eu sempre gosto de saber os preços quando eu assisto vídeos. Por isso que eu conto pra vocês. Se vocês gostam também, vocês me falam. Porque, imagina. Ai, que legal aquele espelho. Entra no site. Procura no site todo o rolê. E vê que ele custa dois mil reais. Não acho prático. Me poupa o tempo de ir procurar. Se o negócio for muito caro, eu já sei que não cabe na minha realidade. Então tá, gente. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Beijo. Até a próxima. E tchau.